Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar agora a cara da Daniela Lima quando ela descobriu que uma pesquisa contratada pela extrema esquerda provou que Michele Bolsonaro é o nome que está no coração e na boca do povo brasileiro. Inclusive, algo nos surpreendeu aqui, vindo da esquerda, acima do nome do governador Tarcísio de Freitas. Sabendo de sua popularidade, a Michele desceu o sarrafo no governo do Barba em entrevista, chamando-o de o verdadeiro e mais absoluto misógino, ou seja, aquele que de fato não valoriza as mulheres do seu governo. Eu quero o seu like, ele é muito importante. Dê o seu like, comenta e compartilha para você nos ajudar aqui neste canal a partir de agora e vamos juntos acompanhar esta informação. Vamos lá. Olha a cara da Daniela Lima, preste atenção. Progressistas do senador Ciro Nogueira, que é ali ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o Progressistas colocou na rua uma pesquisa de intenção de voto que media não só a força de Michele, como comparava quem performa melhor, Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas? Presta atenção. Bom, ela. Michele Bolsonaro cresceu, eu apurei, sete pontos percentuais na medição do Progressistas de janeiro até agora, onde a gente está no final de março. Aqui se atribui esse crescimento, em especial à exposição dela no ato ao lado de Bolsonaro e é o trabalho que ela tem feito de redes sociais bastante eloquente. Ela está recebendo muito dinheiro, muito investimento do PL, perdão, para poder colocar na rua o nome dela. E o próprio Valdemar lá atrás já havia dito que achava a Michele uma excelente candidata. Ela está indo melhor do que Tarcísio de Freitas numericamente nas pesquisas e encostada no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, claro, na pesquisa da oposição. Por que a gente está trazendo esse dado aqui? Numericamente importa dois anos e meio da eleição? Não. Mas o que isso nos mostra? Que a política já está vendo quem, de fato, puxa mais o legado de Jair Messias Bolsonaro. Quem, na verdade, nos coloca mais medo? Primeiro, gente, que o eleitor do capitão tem total consciência de que o Tarcísio não sai candidato à presidência da República. Pelo menos no primeiro momento ele já falou que não. E todos sabem que a inegibilidade da Michele, vocês vão ter que mentir muito. Vocês vão ter que mentir demais. Vocês vão ter que inventar demais. Já está difícil que toda a narrativa de vocês em relação ao capitão caia por terra, da Michele... Vou falar uma coisa, hein? Vocês vão ter que dar um jeito de mentir com força. Coloca para mim nos comentários aqui. Na sua opinião, Tarcísio ou Michele? Conta para mim aqui nos comentários. Olha, se tem um poderoso projeto dos sonhos que eu amo compartilhar com as pessoas aqui no canal. É o projeto Profissão Digital que mudou a minha vida. Sim, olha aqui o meu resultado só hoje. Só hoje, ó. R$754,40. Ah, Rodrigo, não. É a minha plataforma. Ó, vou sair. Ó, vou sair. E entrei aqui no meu canal aqui, ó. Do, né, o canal aqui, ó. Nosso canal. Está vendo ali? É o meu celular. Meu celular. Estou aqui com você. Estou aqui. Então, se você está assistindo esse vídeo, vou mostrar para você aqui a realidade de quem acredita no projeto Profissão Digital, tá? E como que você acha isso aqui no canal? Aproveitar, vou te ensinar. Tem gente que não sabe, né? Ó, está aí o canal do YouTube. Você está assistindo. Você está aqui, ó, assistindo a gente no YouTube. Te agradeço aí pela audiência. Já aproveita lá, ó. Dá um like, né? Isso. Dá um like aí no vídeo. Logo embaixo do título. Está vendo aqui, ó? Embaixo do título do canal, né? A lá, China pode estar treinando morais, parlamento europeu, tal, tal, tal título aí. Você vê que embaixo ali, ó, está escrito mais. Clique nesse maisinho. Clique nesse maisinho. Clicou nesse maisinho. Pronto. Abriu aí. Descrição. Está vendo aqui, ó? Ó, descrição. Está vendo? Aí embaixo do título, a partir de agora, você vai ver o número de likes, visualizações. Mas o que interessa mesmo aqui, ó, é você clicar no link ali, ó. Eu quero aprender profissão digital. Clicou. Beleza. Ó, clicou. Você escolhe o navegador. Escolheu o navegador. Prontinho. Você já está no projeto, meu amigo. É isso que abre para você. É eu te dando os parabéns pela decisão, porque estamos quase lá. Vamos ganhar dinheiro junto? Vamos. Você só precisa agora clicar aqui, ó. Nesse botãozinho verde. E beleza. Você já está no projeto. Beleza? Bom, fechando aqui, abrindo meus resultados. O que eu ganho com isso? Vou te mostrar, ué. Vou te mostrar. O que você ganha com isso? Vamos lá? Abri aqui a minha plataforma. Hoje, só hoje. E esse resultado pode fazer parte da sua vida. Só hoje. Repito. Eu faturei R$ 754,40. Com certeza eu vou estourar esse limite aqui, porque eu só estou começando, meu amigo. Só estou começando. Estou cheio de gás aqui no meu dia. Estou aqui empreendendo tempo, técnica e conhecimento para poder fazer a minha grana. Em sete dias, junto com você. Está comigo? Vamos lá? Está preparado? Sete dias, meu irmão. Ei, minha amiga. Sete dias de trabalho. Eu já dei um baile no projeto que escraviza o povo brasileiro, que é esse esquema de ficar dando R$ 150, R$ 600 de benefício para o povo. Escravizando o povo politicamente. E nós já demos um baile aqui nesses projetos, porque nós estamos gerando riqueza. Estamos trabalhando. Fomos à luta. Fomos em busca de conhecimento. Aqui, projeto Profissão Digital, que inclusive link na descrição para você também parar de ficar acreditando que, enquanto você continuar dependendo do salário mínimo, dependendo de benefício de governo, você vai ficar nisso. 2 semanas de trabalho, R$ 3.417,80. Não está legal? Agora, nos últimos 14 dias. Agora, aqui a gente dá um baile nesse governo fajuto que quer escravizar o povo nos benefícios de governo e que também segura o salário mínimo, esse salário mísero, que eu costumo dizer, esse salário miserável que pagam para nós, o povo brasileiro. Pica o pé na CLT, meu irmão. Ei, crie coragem. Pica o pé na CLT. Vem aprender a ganhar dinheiro com o projeto Profissão Digital, porque em duas semanas, olha aqui, R$ 5.512,35 em 14 dias de trabalho aqui no projeto Profissão Digital, que você também pode aprender. Você tem que aprender. Ah, mas como? Tem que aprender. Por isso que tem link na descrição, por isso que todo vídeo eu estou aqui falando com você para que você realmente aprenda, tá certo? E o mês, Rodrigo? Como é que foi teu mês? Meu mês foi top, meu amigo. R$ 11.000,00, R$ 81,90. R$ 11.081,90. Estou falando de R$ 11.000,00, tá? R$ 11.000,00. Ah, Rodrigo, mas isso não é milhões. Eu não estou prometendo para você milhões. Essa é a diferença do que a gente passa para as pessoas aqui. Tem muita gente oferecendo para você aí milhões. Com conversa fiada. Aqui não. Aqui eu estou oferecendo para você trabalho. Eu estou oferecendo para você oportunidade. Para você sair desse ciclo de salário mínimo e ganhar mais para você poder investir nos teus sonhos e nos teus projetos. Link na descrição. Corre lá. Tchau. Tchau. Obrigado.